Nós estamos agora aqui na BR 319, onde os moradores da comunidade São João fecharam aqui a via para manifestar sobre a questão da reintegração de posse. Eu vou falar aqui com uma das moradoras, fala pra gente como é que foi essa situação. O oficial de justiça chegou aqui já mandando vocês embora, não avisou aí antes, como é que foi? Bem, eles chegaram por volta das 9 da manhã, avisando que a gente teria que sair, que a gente tinha uma hora, porque eles estavam com a liminar e uma ordem do juiz para a retirada das famílias. Então, gente, a gente não tem pra onde ir se a gente está aqui. A gente já tinha uma autorização do juiz para poder construir, entendeu? Todo mundo investiu o que tinha aqui, tem mais de 50 famílias aqui dentro da comunidade, tá? E a gente pede aí que as autoridades olhem pra gente, porque a oficial de justiça não teve nem sequer a consciência de avisar a gente com antecedência, não deu prazo, simplesmente chegou e falou vocês têm uma hora, já passaram dois minutos. Vai correndo porque vocês têm que tirar, jogaram, colocaram o caminhão baú debaixo de chuva, a gente vai sair daqui das nossas casas e vamos pra onde, hein? A gente vai pra onde com nossas crianças aqui, ó, pais de família, um que trabalha, muitos nem estão em casa, a gente quer que olhe pros nossos direitos, porque a gente é cidadão e pais de família, é isso que eu tenho pra falar. Vocês fecharam aqui a BR e estão agora aguardando. O pessoal estão lá, estão fazendo a remoção, como é que está sendo feito lá? Não, lá dentro tem polícia militar, foi até corpo de bombeiro, porque uma senhora, vizinha nossa, passou mal, ela tem problema de pressão, entendeu? E tá todo mundo lá dentro, tá a polícia, tá a galera do Ministério Público, a gente falou assim, mas gente, o pessoal da MADECON tá lá dentro com as máquinas, tudo pra, tipo, eles não falaram que vão derrubar, né, agora, que é pra gente sair, mas certamente se a gente sair das nossas casas, eles vão meter as máquinas. A gente não quer perder tudo que a gente tem, entendeu? A gente tá aqui mais de sete anos, nessa comunidade, entendeu? Deu sete anos já que a gente tá aqui, porque isso agora, eles já tentaram quatro vezes tirar a gente, as quatro vezes eles perderam, entendeu? Eu quero uma resposta aí das autoridades pra gente. É isso aí, o relato dessa moradora que está revoltada com a situação, olha, gente, aqui, momento na BR, a Polícia Rodoviária Federal já está aqui, tá acompanhando a situação, eu obtive a informação que está se aguardando aí mais uma viatura da PRF aqui, a Polícia Militar também está agora aqui conversando com os moradores pra tentar aí amenizar a situação. Vamos agora escutar o que que o policial está falando. Tá lá, tranquilo, tranquilo. Como é que foi a conversa aqui com os moradores? Bom, gente, na verdade, é uma questão de reintegração de posse, na verdade, não é algo pontual, né, é uma questão pontual. Eles haviam pedido que a gente intercedesse pra que se liberasse, se autorizasse que eles fizessem a retirada do material deles até amanhã. A gente conversou com o pessoal lá e acabamos entendendo que a melhor opção é se fazer assim. Aí a parte autora, ajuíza uma ação, se for o caso, discute com o juiz pra ver qual é o melhor procedimento, a gente vem aqui e cumpre de novo. Se ele mandar a gente voltar de novo amanhã aqui, a gente volta de novo aqui amanhã, não tem problema. O que que os moradores falaram em relação a isso? Se eles vão ceder, vão abrir aqui a via? Estão liberando já a via aí, já já vai ser liberado, tá bom? Obrigada. Então aqui falou o comandante do primeiro batalhão, conversou aqui com os moradores agora nesse exato momento, eles estão tirando aqui do local os galhos, onde estavam servindo para fechar aqui a via. como vocês podem ver lá do outro lado, outra viatura da polícia militar, vários veículos que ficaram impedidos aqui de atravessarem a BR. E nesse momento aí, após a conversa do comandante do primeiro batalhão, juntamente com os moradores, vamos, eles vão agora aguardar a solução desse problema. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondonho, gente.